Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo aqui em Brasília. E você que está assistindo o nosso programa pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.gmail.com Agora, no intuito de iluminar os ouvintes, facultando-lhes assimilar suas palavras, Henrique Cristo, após conceder a bênção, procederá com a dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do ato do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua e tua glória returam sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e o dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedeindo ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, fugido pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser ingriano, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agoniçava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados são vós, vós que me escutais, porque eu sou vos falho, que eu escuto no meu Pai, que é em mim, que a paz seja por todos. Que veem as perguntas. Bom, pessoal, vamos começar então, como sempre, com as perguntas da semana passada, que não foram respondidas. A primeira é do Tiago Pacheco, do Rio de Janeiro, Inri. As doenças e mutações de vírus prevalecem neste século. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o infarto do miocárdio, popularmente conhecido como ataque cardíaco, mata em média 18 milhões de pessoas anualmente. O câncer mata em média 10 milhões, e o derrame AVC mata em média 5 milhões anualmente no mundo. Por que tantos casos de mortes, por tais doenças, em um mundo que deveria ser perfeito, se foi criado por Deus do amor? Existem duas explicações para isto. Uma, a globalização, que então, antigamente, quem era, digamos assim, acometido de uma dessas moléstias, o mundo não ficava sabendo. Era um caso aqui, outro lá, e a globalização não explicava. Essa é uma das explicações. Por isso que agora dá para fazer estatística, dá para saber quantos morreram, do que morreram. Agora, a outra também envolve, também tem a ver com a globalização, que as pessoas que ficam sabendo de notícias, uma atrás da outra, uma atrás da outra, desgraçam, uns morrem de desespero, desespero, outros de medo. Quantas pessoas morrem de susto? Aí entra o infarto, o miocárdio. Outra é a alimentação, que está, infelizmente, cada dia pior em todo o planeta Terra. Essa é a parte mais cruciante, mais visível, mais física, que é as comidas transformadas, geneticamente modificadas, os transgênicos, essas coisas todas, os hormônios se introduzindo nos frangos, nos peixes indígenas. Ah, eu comprei um peixe, eu estou comendo um salmão, delicioso. Só que não sabe onde veio, o salmão não veio do mar. Ele veio, digamos assim, do cativeiro, alimentar um monte de porcaria, que se alguém não sabe, é como a maioria come, salmão, que delícia, quer um salmão. Você entra no restaurante de grafina, mas vai comer o salmão. E, inclusive, o pobre nem come, nem essas porcarias não vai comer. Porque daí se torna mais caro para o pobre. Então, tudo é um conjunto de coisas, das alterações na alimentação, das mutações genéticas, que é um conjunto de coisas que, junto, tudo isto combina com as doenças multiplicadas. Agora, para fechar todo esse ciclo, já que você fez uma pergunta tão complexa, que requer uma resposta tão abrangente, todas as enfermidades físicas, sem exceção, tem início na enfermidade da alma. Então, a alma enferma, muitas vezes enferma, até por causa da nutrição equivocada, que a pessoa é obrigado a comer uma coisa que ela não podia, e daí a alma começa a depressão, a tristeza, o neurosistema começa a ser afetado, e a alma começa a achar que naquele corpo cheio de lixo não é um bom lugar para viver. Daí, ela começa a preparar-se para bater em retirada, e o corpo fenece. Porque, em verdade, em verdade, eu vos digo, meus filhos, ninguém consegue sobreviver na Terra sem a doença do sopro divino. A alma é uma partícula da grande alma. O sangue é o albergue, onde a alma manifesta-se para fazer o corpo se movimentar. Então, se você se nutre, como é obrigado a nutrir-se hoje em dia, tem uns que nem tem mais o que comer, mais de um bilhão de pessoas que não tem o que comer. E para alimentar toda essa gente, consequência, uma série de consequências da desorganização dos governos, que não souberam priorizar a naturalidade da agricultura, não souberam prestigiar os agricultores, os homens que lavram a terra. Tudo isso é um conjunto. E, pior de tudo, de todas essas coisas, foi a proteção desordenada, propiciada pela obrigatoriedade da fabricação de crianças, que as religiões impuseram ao mundo. Quer dizer, a ciência, Deus mostrou através da ciência, até quando, até através da ultrassonografia, quando o feto está com defeito, mas não os donos das igrejas, não, tem que gerar esse feto, mesmo quando é feito, porque, afinal de contas, tem que gerar mais um instrumento, através do guarda, vão pedir esmola para a elite, para sustentar aquele corpo aleijado, ou coisa assim. Bom, eu não vou mais falar sobre isso agora, porque, para começar o programa, é uma coisa tão abrangente, tão profunda, mas é a realidade, meus filhos. Para aquele que está sentado ali na sua padrona, na sua cama, confortavelmente, dizer, por que o índio me traz essas coisas negativas? Mas é tudo a verdade. Eu duvido que tenha alguém no planeta Terra que possa contradizer o que eu estou falando. Então, eu estou falando, no fundo do meu coração, cheio de dor em ver tudo isso. Não estou com raiva, com ira contra os pecadores que mudaram a alimentação, nem tampouco estou com ira, com ódio de quem quer que seja que propicione a procriação desordenada. E sim, estou constatando com tristeza, indignado, a realidade contemporânea que eu já anunciei dois mil anos, quando eu disse, ai das grávidas, ai das camamentárias naqueles dias, mulheres de Jesus além, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos. Esses são os dias que eu avisei. Esses são os dias que as mães, as genitoras, sofrem. Se a criança nasce com saúde, saúde, sofre muito, porque ela não tem comida para dar. e se elas têm comida para dar, sofrem muito, que têm medo de que a hora que a criancinha vai ser sequestrada, vai levar uma barra para ele. Uma barra para ele. Nós estamos vivendo aqueles dias que eu anunciei quando caminhava em direção ao Calvário. Essa é a realidade. não quero nem ver o que ele fala, só fala, eu tenho que falar a verdade. Há dois mil anos eu já disse, conhecerei a verdade e a verdade vos tornará livres. Então não me façam perguntas tão cabeludas que daí eu não boto tanta peruca no ar, tenho toda a minha paz. Newton Lucena e amigos da vila de Natal. Mestre In, somos um grupo de amigos que apreciamos muito ouvi-lo e temos muita admiração por sua pessoa. Nossa pergunta é, o que o senhor acha sobre a transcomunicação espiritual, a comunicação com espíritos por meio de aparelhos eletrônicos? Tudo isso é possível. Tudo isso faz parte dos dias atuais. Eu não tenho nem o que achar porque eu não posso mudar nem dizer se está errado ou não. Se você consegue se comunicar através do sistema de eletrônica com espíritos espíritos que partiram é porque eles estão de plantar. Mas o que é pecado, isso sim, o que faz mal para ti e para qualquer um que procede assim é invocar espíritos que partiram. Porque daí quando tu invocas o espírito que já se foi que ele é obrigado a voltar, tu vais pagar com ele o carma dele. Se ele consegue voltar porque não está no paraíso, não conseguiu atingir o infinito. Então ele está no período ainda de purgação. Tu invocando ele vai dividir a dívida dele. As almas penadas que às vezes teu parente que morreu ai que maravilha ele era tão bonzinho porque que passou sofrer esse acidente quer ver como é que ele estava a invocar? Vai dividir no teu corpo o débito carmático dele. Se ele consegue voltar porque não subiu. Então se está aqui na terra está purgado. E aí vai dividir contigo. Por isso que eu sempre digo o grave equívoco da doutrina dos espíritas. Esses dias eu recebi de Belém no Pará uma mensagem que me confortou bastante em ver um paraíso que enxergou que esse negócio de invocar os parentes chamaram mortos está errado. Compreendeu? Isso é uma indústria de fabricação de esquizofrênicos ficar invocando os que partiram. Isso faz muito mal. Eles dizem assim ah você tem que desenvolver tua mente de unidade você tem que para aí te escravizar. Tu sai de lá com uma cavalgadura com um espírito montado em ti. E daí para frente tua vida muda tudo. Tu adquire novos hábitos chega em casa mesmo teus parentes não te reconhecem porque tu está na verdade só o corpo é o mesmo. Então esse pecado gravíssimo é invocar os que estão os que tinham que partir. O teu parente morreu num acidente que ele falou nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Se teu parente desencarnou deixa-o em paz pede ao pai que abrevia o sofrimento dele que ele siga em paz mas não fique invocando ele porque senão ele volta ele está sem o corpo ele precisa de um corpo para partilhar o débito carmático dele e tu serás a bola da mesa. Então nunca caia nessa armadilha de invocar os que se foram deixa ele seguir em paz. E além de que tem os malandros de plantão que ficam lá com a caneta não dizem lá a madame chega lá e diz assim ai meu filhinho morreu eu quero saber como é que ele está daí vai lá e cai um monte de coisa para confortar a madame. Isso é charlatanismo isso é para enganar os incautos que querem aliás as pessoas ociosas. Eu nunca vi uma pessoa que tem ocupação procurar alguém para querer saber o que o filho dela ou o parente está fazendo depois que partiu. Isso é uma transgressão uma agressão às leis cósmicas e quem consegue assim merece o castigo inerente ao pecado merece pagar o pecado. Só estou explicando como é que funciona a lei e respondendo a tua pergunta meu filho que fizeste a pergunta com um grupo de pessoas que te acompanham quero dizer isso é uma coisa nova que eu não escutei ainda esse negócio de comunicação trans transcomunicação espiritual isso isso é coisa moderna da tecnologia se tu faz isso sem citar nome de ninguém então tu está pegando os plantonistas os que estão no plantão pedindo para achar alguém que avogar espero que compreendam e não te ofendas com minhas palavras tenho todas a minha paz filhos Princesa Cristina do Brasil de Manaus o que o senhor acha da fogueira santa de Israel que é feita duas vezes por ano pela igreja universal bem meus filhinhos aqueles que estão sem a bênção de Deus que o fogo do poder de Deus verifica todas as células de vossos corpos todas as células de vossos corpos e cada partícula de vossa sangue porque Deus é o único presente agora aqueles que foram enganados que se estendem desprotegidos sem a proteção da energia sublime da presente do Criador tem que se aquecer embora de uma miserável fogueira enquanto que são lesados enquanto que são apanhados abduzidos para destruir seus recursos e os malandros que estão ali fazendo aquela fogueira e tudo estão ali com sorriso de orelha a orelha vendo os novos incautos chegarem a fogueira santa de Israel ai vamos lá lá na fogueira de santa pronto e o pedido mais cedo fica muito feliz porque afinal de contas ele está conseguindo aumentar o número de roedores que roem sim o casco podre do meu antigo bar metaforicamente estou falando tem que entender decifre as metáforas escuta uma coisa eu fiquei sabendo esses dias que existe um personagem que ensina a acender a fogueira santa entre as as santa que ele agora está me imitando é eu fiquei sabendo eu vi alguma foto que me mostraram no ar porque que isso não pode ser mostraram uma foto de gambára imitando minha arma tudo eu vi esses dias alguém que me mostrou aliás foi tu que me mostrasse foi tu que me mostrasse na televisão na internet olha só como pediu mais cedo está tentando adquirir a tua imagem disse ela aqui aqui a bicho bilhoteira da net se não fosse a careca dava pra pensar que era eu olha aí olha aí assim pra dizer minhas felicitações nunca é tarde para melhorar a imagem né meu filhinho tenho todas a minha pai ele faz uma boa obra ele comanda uma legião de roedores que ele continua aceleradamente roendo o casco não pode do meu antigo pai vamos adelante adelante pra frente que se anda meus filhos tenho todas a minha paz Wesley Carvalho de Ponta Grossa Olá soube que existe um meio de obter conhecimento sobre as vidas passadas chamado salto quântico genético é adequado obter esse conhecimento? eu estou ouvindo pela primeira vez essa frase mas tudo bem qualquer conhecimento que possas adquirir para compreender melhor o cosmos as leis cósmicas o contexto geral da natureza da mãe natureza é válido só que tem um detalhe você vai caminhar 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 passar ir visitar uma escola iniciática e outra uma escola e outra até que chega no final passarás por muitos lobos travestidos de pele de ovelha que usarão meu nome é antigo o professor de Jesus aleluia santo Jesus tem poder tem de tudo no final da viagem sabe o que tu vai encontrar para chegar na reta final o filho do homem eu disse há dois mil anos eu sou a luz do mundo a verdade é a vida eu sou o caminho ninguém vê o meu pai se não por mim por que que eu disse isso? porque eu fui o primeiro o o o esposo do homem só eu sei o caminho para voltar ao Éden não é físico o Éden é uma metáfora mística uma metafísica o Éden é dentro de ti teu cérebro se torna o Éden quando tu te quadunas com as leis divinas e como fui eu o primeiro a violar as leis divinas nos tempos de Adão tive que vir muitíssimas vezes aqui guiar meu povo a minha prole para voltar a lei e por último meu pai bondoso e misericordioso permitiu que eu arrematasse todos os pecados que devia a humanidade por minha culpa e como redentor na crucificação eu serei minha dívida e a de todos que pecaram até então agora quem pecou depois pecou por conta própria então lembra-te disso filho lembrai-vos disso meus filhos que agora é um novo tempo eu voltei aqui agora não como redentor voltei aqui para retomar o ensinamento que meu pai ministrou em mim para aqueles que querem e podem amar a liberdade consciencial quando me chamava Jesus eu disse duas coisas que ninguém deveria ter esquecido buscar o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas vos serão apresentadas conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres estou coerente com o que falei das milagres e outra coisa falei também para orar no quarto a porta fechada Mateus 6 versículo 6 não mandei ninguém a igreja ganhou quem quiser se perder pelas beiretas das igrejas pode vai lá vão purgar bastante vão ser enganados até chegar na reta final onde tu vais ver ah o que que tem na reta final a luz porque eu disse eu sou a luz do mundo a luz do meu pai que vai iluminar ilumina todos aqueles que humildemente pacientemente buscam a verdade esperam e servem a justiça tenho em todos a minha paz meus filhos Fausto de Santa Maria Rio Grande do Sul primeiramente quero dizer que é um prazer me comunicar com o senhor estou muito feliz pela oportunidade de ter algumas respostas de ti vamos a pergunta e assim como Tom Araia vocalista da banda de heavy metal chamada Slayer eu também sou católico porém tenho minhas dúvidas sobre a possibilidade de conquistar o reino do céu pois sou fã de músicas que por muitas vezes fazem culto ao demônio me preocupo com essa questão de modo que espero que o senhor possa me responder muito obrigado pela oportunidade agora que descobri sua página na web virei um seguidor forte abraço pronto meu filho pode continuar católico porque católico é universal traduzido tu és universal a partir do momento que tu me encontra tu me conhece tu deixa de ser religionado tu deixa de ser limitado a fronteiras tu adquire a consciência universal que também a católica não tem nada a ver com religião não pensa que católico é uma palavra exclusiva de alguma religião de alguma seita não é uma palavra universal buscar no dicionário e ver que católico quer dizer universal e universal quer dizer alguém que transcendeu as fronteiras quem vive universalmente adquire conhecimentos universais ele não se limita ao estudo acadêmico aquilo que aprendeu dentro da forma do escritório já prestaram atenção que quando a pessoa termina a faculdade o que ele é? formado ele saiu da forma então o René Descartes ele não aceitou ficar na forma quando ele saiu da faculdade ele foi se universalizar foi pesquisar por conta própria foi adquirir conhecimentos transcendentais que até então dentro da faculdade já nos tempos dele não conseguiu mesma coisa o doutor Paracelsus alemão também não se conformou em ser um médico vitolado ele foi buscar os conhecimentos transcendentais e assim todos os seres inteligentes que querem atingir a sapiência não se limitam ao canudo ao feltro acadêmico é importante estudar sim só que depois tem que transcender buscar os seres inteligentes os vitolados os seres mais limites limítrofes os rastejantes os medíocos ficam ali sou doutor pronto fica lá estou doutor e os mais inteligentes transcendem eles vão ver eles compreendem que na faculdade eles comeram enlatado e querem comer umas comidinhas diferentes fora da faculdade adquirem conhecimentos então tu meu filho que tens força educada dentro de um princípio religioso mas tu pensas e ves alguma coisa diferente que tu faz bem contando que não te faça mal note bem que pecado é tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outra tudo que tu fizeres sem exceção que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado porque o pecado esse pecado que inventaram para te manter sob domínio sob limitação inclusive de raciocínio dogmas etc isso foi os homens que inventaram para encabristar monitorar acolhar a mente dos homens serem livres meus filhos como os pássaros e serem muito mais felizes não obstante cumprindo vossos deveres cívicos vossas obrigações terrenais mas sempre com a mente livre essa é a minha missão ensinar a liberdade consciencial e lembrando sempre reitero uma vez mais que eu não mandei ninguém rezar em igreja eu mandei rezar no quarto com a porta fechada Mateus 6 versículo 6 eu gostaria que todos que me ouvissem de vez em quando dessem uma olhadinha na Bíblia não precisa ler a Bíblia inteira não mas abre a Bíblia e vê lá Mateus 6 versículo 6 é assim que eu ensinei a rezar há dois milagros e minhas palavras valem para sempre tem em todas a minha paz Olá Eli chamo-me Eva Oliveira sou de Portugal e conheço você através do meu filho a minha pergunta é a seguinte a minha mãe faleceu há 5 anos todos os dias penso e choro por ela e quando estou quase a adormecer sinto que alguém me está a tocar quando não está ninguém poderá ser ela gostaria de saber onde ela está e se está bem que tal filhinha por amor a tua genitora concederá a graça do descanso que tal tu deixar a lei em paz que tal pense um pouco se tu deixas a lei em paz se tu adquire a consciência da lei divina compreende-se que a morte não existe que ela apenas mudou um ciclo na vida dela apenas se descartou de um corpo que por algumas razões já não era mais útil às vezes o motor do veículo dela está pifando alguma peça que não está mais deixa ela em paz para ele ficar chorando por ela que enquanto tu fica chorando por ela ela vem sim de noite te cutucar porque ela precisa descansar filha deixa descansar entra no teu quarto fecha a porta já que tivesse acesso à internet aprenda a orar novo pai nosso no meu quarto porta fechada ora o novo pai nosso de preferência a joelha entre o quarto e depois de orar pele ao pai uma última vez oh bom Deus do Pai me conceda a graça da certeza que a minha genitora quem eu amei e amontando seguiu o seu destino em paz que ela possa descansar em paz e não fique mais olhando para os objetos pessoais dela e dizer ai mãezinha aí tu só vai chorar então pega os objetos pessoais dela se tu queres que ela vá em paz reúna tudo numa sacola numa mala numa coisa assim e se é peças de roupa e doa para uma instituição de caridade que daí tu não vais mais ver e ela também não vai mais ter que vir porque tem sempre um lado material que a pessoa vem aí ela vai embora isso é uma morte que meu pai me deu há muitos anos de ensinar as minhas filhas como liberar os corpos da matéria porque o corpo passou a sepultura mas se a filha fica invocando chorando pela mãe e ai tu olhando para o Pai celeste na oração tu vais perceber a bondade dele a grandiosidade dele vai sentir como é bom que a morte não existe que ela apenas fez uma viagem ela teve o gol entendeu de comer tu és adulta já poxa será que queres o que mais dela os pássaros quando crescem saem de mim minhas filhas minha filha e nem vão pedir fazer chantagem para ninguém as pássaros pássaros não vai chantagear a mãe a mãe fica aqui não vai ver se a mãe foi comida até a vez por um avião não ele segue adiante porque a confiança em Deus se tu tomar consciência que o corpo da tua genitora é animado pelo sopro divino que vivifica cada célula cada partícula de vosso sangue de vosso corpo então compreendereis que ela não morreu e se foi para a origem dela se ela ainda não está conseguindo subir ela está por dar os pecados ela ainda alguma coisa mas depois se tu deixar ela em paz ela sobe isso é egoísmo é muito egoísmo do ser humano ficar resmungando invocando a pessoa que partiu porque nada acontece na terra sem o consentimento de Deus se alguém partiu é porque chegou a hora então confiando em Deus uma última vez invoca ao pai pedindo que ele abrivi o sofrimento de todas que é o que eu faço com os filhos que eu amo quando estão para partir que eu vejo tem que partir eu peço ao pai que abrivi o sofrimento que se vai bem pense nisso filha tem as minhas pais eu leio toda a literatura lá na internet que o meu pai nem eu quis quando eu falo sobre essas coisas tem tudo lá tu vai preencher o teu tempo tua mente vai ficar livre de toda essa escravatura tem um todo a minha paz pessoal vamos para um breve intervalo já voltamos voltamos pessoal e a próxima pergunta é do Marcelo França de Araruama Rio de Janeiro bom dia a todos senhor Inge sou especialista técnico de auxílio em obras e construções e sobrevivo disso como o senhor sobrevive de onde sai o dinheiro para manter a residência onde o senhor e todos que aí vivem quem patrociona tudo isso isso não me fazem constantemente mas dessa vez ele fez de outro ângulo certamente ele já entendeu que eu sou contra o chantardismo já entendeu que eu sou contra a venda de sacramentos já entendeu que meu pai não é mendigo logo não conhece nada a ninguém já entendeu tudo isso e aí a curiosidade é natural sim já que ele mexe com dinheiro faz muitos anos que eu não mexo com dinheiro muitos anos mas a casa do senhor é lógico que ela tem que ter uma provedoria e ela tem uma provedoria sim em que pese que nós tenhamos uma vida bem controlada em termos de despesas mas quem mantém a casa do senhor é o senhor meu pai e como eu sou de veras quem digo que sou os filhos dele aqueles que ficam sabendo quem sou aqueles a quem ele ilumina enxergando quem sou pegam e comam direitos não sem que a esquerda saiba saiba quanto eu vou citar um exemplo que esses dias ainda falei aqui quando cheguei em Belém do Pará em 1981 essa discípula que está comigo até hoje eu sempre cito ela como exemplo quando ela chegou em só 30 e tantos anos que ela está comigo o que porque o senhor brinda os filhos dele com a inteligência então a inteligência ensina os filhos dele de que se eu não peço nada a ninguém não chantageio de ele não venha o sacramento não peço nada do que vivo essa pergunta eu acabo de falar então ela perguntou quando me conheceu em 81 do que que eu vivia ela me fez essa pergunta e eu expliquei isso que estou explicando agora sabe o que que ela fez de imediato ela foi falar com o Nazareno que era o dono do hotel quando ele estava hospedado e disse que ela queria pagar o meu pernoite ela fez isso e daí depois porque ela disse isso ela disse não então eu não vou cobrar olha só mostra a cara dela está lá ela está comigo 32 anos 33 então 33 nossa olha que boa idade está ela e ela depois foi assim daí ela já foi também disse também disse assim para os amigos eu tinha uns amigos lá fazia uma vaquinha para comprar porque ela ficou sabendo que eu desfruto por ordem do altíssimo do azeite de oliva então ela já providenciou que eu tivesse azeite de oliva é claro porque hoje em dia não quero que ninguém me mande latas de azeite de oliva para cá é claro tem que ser inteligente de novo a inteligência que conta os meus filhos os filhos de meu pai que eu vejo como filhos também que são os meus únicos parentes os meus únicos parentes são aqueles que participam que arregaçaram a manga e que participam na minha luta então meus filhos pegam e dizem não eu quero que o Henrique Cristo viva bem então eles também não vêm me trazer presente aqui que eu detesto presente não recebo presente não quero presente e sabe e pede qual é o endereço da conta da Solst e vão lá e clicam e colocam a contribuição dele tudo discretamente e com isto eles participam da provedoria da casa do Senhor olha bem eu estou escancarando para o mundo respondendo saber como é que eu vivo e foi sempre assim e daí eles estão contribuindo com isso dali se tira não só a minha comida mas eu pagar a conta de luz essa internet todas essas coisas vem dos beneméticos eu sempre falo no final do programa pedir ao pai que abençoe a compraria dos beneméticos daí nasceu os beneméticos um dia eu estava lá há 30 anos atrás na casa do João Melhorans que Deus o tem em sua santa paz ele quer dizer cerca de 30 anos uns 25 por aí 24 anos é isso? menos um pouco 23 anos 23 anos pronto veja para mim Jaira e Dona tudo mas estou dizendo que lá que o senhor disse que eu deveria explicar naquela casa uma casa simples lá no bairro de Curitiba no que concerne a compraria dos beneméticos e até hoje tem muitos que são enormes que a situação social deles não permite que eles digam onde estão o nome deles mas eles todo mês renovam a intimidade deles com o meu pai com o reino dele e não é sublime não é velho assim que eu ficar pedindo esmola estendendo em mão pedindo chantageando o dízimo menor dízimo você tem menor dízimo não isso é um absurdo isso é só eu deixo isso por conta dos falsos profetas dos chantageistas dos vendedores de sacramentos a causa do pai é outra coisa todos os que me servem sem exceção são voluntários os que vivem aqui dentro são todos voluntários nenhum deles demandam salário nada esse é o grande mistério do reino de Deus como eu disse tem até uma placa agora colocada ali definitiva o reino de Deus não vem com aparência exterior não vem com aparato o reino de Deus está no meio de vós o reino de Deus é um reino magnético sutil de energia sinais e luz isso é o reino de Deus pena que não dá tempo para ir lá filmar a placa e voltar mas um outro dia você filma e mostra tá dá para tomar daqui não abre essa cortina e vamos ver se ele consegue dá para pegar de perto assim dá vem lá do lado de lá tem de novo o senhor da Sousa para quem quiser ver aproveitem se ele responde a pergunta dele nome dele é Marcelo Franço muito bem então daí olha como é que acontecia para chegar em cada país onde quer que eu chegava quando percurei toda a América Latina depois a Europa inclusive na Europa quem manteve minha condição de alimentação em Portugal por exemplo foi uma portuguesa que morou muitos anos lá em Espanha eu a conheci em Madrid e ela disse olha eu quero que tu fique na minha casa em Gascais olha só como é que eu respondia vamos fazer para o povo que está me vendo assim diferenciar entre eu e aqueles que vêm em Pedismo olha ou que vêm em Chantajaldismo olha a diferença como é que eu procedi é assim eu trabalhei com essas pequenas coisas que dá para identificar entre eu e eles eu chegava subindo cheguei em Lima no Peru pronto subi lá no Banco na Praça São Martins dei um urro lá para todo mundo me ver meu pai disse eu tinha que falar e comecei proferir um sermão sermão das profecias que estão as coisas que vão acontecer dali a multidão se juntou camelô transeúntes curiosos tudo falei bastante dali já me levaram para a TV para o programa da Linda Gusmão lá em Lima falei ao povo lá dali já falei mais ou menos uma hora daí já vim para o hotel lá já tinha a multidão esperada e daí não tem nada a minha palestra tudo daí me perguntaram como eu cheguei até ali olha só daí no meio do povo eu respondi para todos no meio do povo que eu cheguei até ali porque os irmãos deles ali fizeram uma vaquinha no país anterior para que eu pudesse chegar até ali olha só não é interessante daí disseram eu já dizia eu já dizia de cara eu não estou aqui não vou ficar aqui eu estou só em trânsito quem viu viu daí não mas o senhor quando quiser ir embora o senhor nos avisa já brotava 3, 4 no meio do povo não era muito não se o senhor quiser ir embora o senhor nos avisa que nós providenciaremos a sua passagem então para ir para o próximo país eu falei que eu estava indo dali para Colômbia daí depois na hora H providenciaram minha passagem para ir para Colômbia Bogotá aí chegando lá em Bogotá fiquei lá uns 15 dias e a televisão de lá não me deixou falar foi tudo muito pesado um clima pesado mas eu estou contando só para vocês compreenderem mas finalmente eu fui para Cúcuta em Cúcuta inclusive uma mulher uma médica venezuelana que me viu lá no hotel em Cúcuta escreveu a carta mais linda ela disse assim na minha idade de 70 anos esta é a última vez que eu pretendo escrever uma carta escreveu uma carta linda para mim e junto com a carta deixou na portaria do hotel o dinheiro para eu ir adiante coisa mais linda e eu no meio de tantas cidades tantos países tanta prevenção infeliz eu não lembro o nome dela só lembro que ele era uma médica bom eu não vou entrar em detalhe daí fui para de Cúcuta para Venezuela daí Caracas etc aí vou embora então só para entender onde chega em cada país naquela época eu viajava sozinho né eu pegava e subia na praça pública num banco em Madrid quando eu estava subindo o banco na praça pública lá em Madrid já na Europa depois de estar um bom tempo preparando-me no México para ir para a Europa subi na praça pública na frente do edifício da corte inglesa que me disseram que era o local mais central de Madrid porque eu sempre procurava ir no centro da cidade como em Lisboa eu falei na praça do Rocio que o povo me acolheu com muito amor e dá para escutar uma música voar quando eu falava em tão silêncio que fizeram para me ouvir falar que bendito povo que eu jamais esquecerei o povo de Lisboa o povo português que me acolheu com tanto amor mas vamos lá adiante então em cada país era assim daí me perguntaram para onde eu ir e sempre é claro que nem sempre encontrei pessoas que gostavam de mim muitos blasfemavam xingavam os donos de cabretto vinham lá e latiam em plena praça pública mas os porcos gruem os porcos gruem os cães latem e o filho do homem continua sua peridilização sobre a terra é assim eu não vou me alongar mais mas esse filho meu que fez essa pergunta interessante espero que um dia venha me ver pessoalmente e eu completo a pergunta dele mas ele já entendeu tudo espero que Deus o abençoe e que ele estava preocupado igual que eu beverei quando me conheceu como é que eu me nutria e outra coisa para me manter é muito econômico porque eu me alimento com pouquíssima coisa só não pode faltar o meu alho claro meu pai disse lá nos Alpes do Coronado em São José da Costa Rica que eu devo sempre comer alho óleo e salsinha é óleo de oliva de preferência pura meus filhinhos tem todos a minha paz Everton Luiz Santos de Souza de Ceilândia Sul Olá senhor e fico muito grato por estar conversando com o senhor mesmo que por e-mail minha pergunta é como posso me fortalecer até o dia de partir desta terra para a terra prometida não vejo a hora de te dar um abraço e obrigado por existir eu não posso digamos assim deixar de falar somente a verdade e ele me faz uma pergunta dessa não pode não simples meu filho simples fortalecer então entra no teu quarto fecha a porta lá tu invoca o pai ele vê o que se faz aprenda a realizar o novo pai nosso que está disponível na página www.org.br e daí tu invoca o pai com o novo pai nosso e lá ele te fortalece ele derrama sobre ti o poder dele a luz dele a bênção dele e tu serás bem-aventurado Mateus 6 versículo 6 se tiver alguma dúvida de que eu estou falando a mesma coisa de há dois mil anos pode lá ver Mateus 6 versículo 6 onde eu ensinei que tem que avisar no quarto com a porta fechada é claro que nem sempre tu tens um quarto disponível para orar daí nesse caso que não tens pode entrar no banheiro de aeroporto pode até num banheiro de rodoviária até em qualquer lugar mas que tu consiga te isolar dá mais resultado até porque se tu ficar rezando em praça pública ou no meio da multidão pode dar a impressão assim de que tu estás querendo fazer igual os paiseus os hipócritas que ficam rezando como eu mesmo retriminei nos cantos da sinagoga em pé para mostrar para ser visto pelos homens agora quando tem ah mas que eles rezem bocinha eu tenho obrigação de invocar o pai em público quando estou lá no centro aqui no centro de brasil é claro que invoca o pai para uma bênção para todos que estão aqui porque essa cidade aqui é a nova rida do talim do apocalipse 21 mas como tem todos os bichos vindos do zoológico que foi aberto em todas as partes do mundo então tem que invocar o pai para inspirar iluminar os filhos dele para que eles possam viver bem no meio de todas essas espécies raras que vêm de todos os rincones da dimensão terrestre tem em todas a minha paz Ângela de Campina Grande seus ensinamentos se parecem muito com a agnose ensinada por Samuel ao maior o senhor tem alguma relação em ele ou com os ensinamentos dele? quando estava percorrendo a América Latina encontrei vários grupos que estavam lendo os livros do Samuel ao maior e falaram dele e eles inclusive deveras tem algumas coisas porque ninguém consegue digamos assim seguidores se não fala alguma coisa de verdade e tem coisas que ele ensinou que é verdade só que ele não podia ensinar como ele tentou mas não conseguiu por mais bem intencionado que fosse como adquirir o poder sobre a carne que eles me falavam que na última hora falhavam ficavam muito tristes quando eles tentavam tramitar o sexo para abastecer o cérebro via coluna vertebral daí eu lhes ensinava e ensino agora de novo a única forma que tem não tem nenhum Samuel nem nada é o Senhor o Altíssimo só ele entra no quarto invoca o Pai pronto tu vai perceber tu vai perceber a coluna vertebral ser a transmutação do sexo faça uma experiência mesmo quando tiveres porventura com a espada em Cristo peça o Pai invoca a ele e ele transmuta mas tem que ter dignidade tem que ter um mundo macho para se ajoelhar dentro do Senhor não pode ser um frouxinho qualquer para seguir o Senhor para seguir os ensinamentos dele tem que ser muito macho muito fêmeo entende? e também se for coluna do meio tem que ter muito poder muita vontade de vencer daí se ajoelhar sente no corpo o gozo da intimidade com o Pai sente a energia do sexo subir para o cérebro quando estive no México então fiquei sabendo fiquei muito tempo no México só na capital fiquei quatro meses fora os estados que eu visitei Guarnabaca Sartilho Mante Rei etc Guadalajara não foi muito bem recebido mas eu percebi que ele não conseguiu inclusive tinha um seguidor lá em Curitiba que o nome dele era que Deus tem sua santa paz João Serbeno que também contou que Deus tornou-se benemétrico até os últimos dias da vida dele até protagonizou uma parábola chamada Ser do Senhor que ele falou para mim do esforço que ele fez lá mas que daí finalmente quando ele veio para mim ele conseguiu mas nem todos conseguem porque se alguém vem procurado pensando que através de mim vai poder fazer um monte de coisas que tem a ver com as fantasias satânicas ou dogmáticas não conseguem só os simples só os humildes simples que eu estou dizendo não precisa ser miserável pode ser simples no sentido do coração tem o coração puro então eles conseguem porque o orgulho é empáfia prejudica impede o ser humano de avançar no plano da espiritualidade para avançar meu pai disse que para o reino dele este é o ano do avanço falei isso no ano passado e ele disse que este é o ano do avanço para o reino dele e parece que as coisas estão acontecendo sim porque agora eu recebo correspondência de diferentes partes do mundo porque depois que meu pai falou isto no começo do ano já as mídias do mundo inteiro França Espanha Portugal Grécia Ásia todos começaram a se comunicar divulgar que o filho do homem está aqui na terra isso vai facilitar muito os seres humanos que estão penando sofrendo olhando para um lado e para o outro lá nos outros continentes onde estará o Cristo agora se querem já podem buscar e aquele que busca encontra eu falei conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres tenham todos a minha paz Guilherme Pupim de São Pedro da Aldeia Rio de Janeiro Inri o que o senhor acha sobre as lutas de MMA vale tudo? eu penso que aquele assunto que apareceu esses dias na mídia que eu vi se é aquilo que eu estou pensando que um brasileiro lá foi nocauteado acidentalmente é isso? é isso que jogou quebrou o torno a ver não sai nem a família que está por dentro da coisa principalmente os jovens então daí eu penso o seguinte cada um pense o que quiser mas já que me fizeram a pergunta eu enquadro de novo dentro das leis de meu pai o que é pecado tudo o que fizeres que faz mal para ti ou a outra é pecado tudo o que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado então é pecado sim tu querer ferir o teu irmão ao ponto dele ficar inativo ele de repente até depender de ajuda médica é pecado dos dois lá quem inventou essa luta eu não vou nem dizer adivinhe quem quiser mas não tenho nada contra tenho até um amigo aqui em Brasília que é elecutado federal que ele um dia me encontrou em algum local num evento e que eu vi uma boa pessoa e dele um esporte esse esporte é parecido esse do baiano é o outro é boxeador esse é M&A ah boxeador tá bom pra mim é tudo né que eu não uso a força física para lutar mas eu não vejo o mal se não fizer mal se não fizer mal certo então eu não vejo mal agora se fizer mal então aí se pensar e mudar de profissão coisa assim né agora tem gosto para tudo eu nunca concordei sinceramente nunca eu assisti filmes de filme porque filme é cultura sabe é importante conhecer a história da humanidade conhecer o passado para compreender o presente e poder vislumbrar com a ajuda do artista com o futuro então eu nunca concordei nunca achei graça daquela euforia que acontecia em Roma quando as pessoas sentiam prazer em jogar os cristãos pelos leões os gladiadores eu sempre achei isso um absurdo mas o que vai se fazer é o cárcio né só que me fizeram essa pergunta então sou obrigado a responder que pode ser muito mais saudável um esporte que não cause violência inclusive eu tenho comigo o seguinte em todos os esportes eu não gosto de ver um filho meu estendido num campo de futebol desmaiado quebrado impedido de se mexer não gosto não faz bem pra mim agora se gostam eu não posso fazer não porque aqueles que gostavam de ver os leões comendo os cristãos e aqueles que gostavam de ver os gladiadores e aqueles que gostam até hoje ver um toureiro ser sacrificado pelo touro né porque nem sempre o toureiro vence às vezes o touro é que vence né depois ele é sacrificado também mas tem vezes que ele dá uma invertida no toureiro então eu não acho bonito eu acho deprimente esse espetáculo no México uma vez eu assisti pela televisão porque me mostraram não isso é horrível é muito horrível tem outras coisas que o ser humano pode ocupar o tempo dele esportes mais salutares mas eu não estou contra ninguém nem nada só estou explicando e respondendo a pergunta que me foi feita pelo Guilherme Poupim de que lugar? São Pedro da aldeia Rio de Janeiro pronto então eu queria que o senhor compreendesse já que pediu minha opinião é essa minha opinião sincero agora considerando o direito de todos opinarem ao contrário porque nem há dois mil anos não consegui agradar a todos meus filhos tenho a minha paz Jefferson de Porto Alegre Rio Grande do Sul bom dia senhor Henrique gostaria de saber por que se Satanás consegue entrar até nas igrejas e fazer com que as pessoas tenham pensamentos impuros durante os cultos religiosos como os cristãos podem ter tanta certeza de que ele não influenciou a redação e a composição da Bíblia segundo seus interesses um arquivo desculpa a minha sinceridade o que vai ajudar Satanás não entra na igreja isso é um equívoco ele mora na igreja então logo a pessoa pensa ai o Satanás entra não ele mora lá por isso que eu disse a doem lãmbra orar no quarto porta fechada Mateus 6 versículo 6 ele mora lá ele está lá ocupar na cabeça dos donos dos cabrestos e quem vai lá enganado ou não entra numa triagem de aumento de débito carmático não posso culpar quem entra lá porque eu sei que muitas vezes a pessoa vai por curiosidade cansei de ouvir pessoas que disseram para mim assim é senhor eu era até ateu outro dia eu não tinha religião eu não pensava em religião mas minha mãe meu tio minha avó meu amigo meu companheiro de quarto meu colega de profissão diz para eu vir só porque eu estava na igreja dele daí lá a pessoa é submetida ao fenômeno nefasto fenômeno da massificação se ela não tiver uma personalidade forte um caráter bem seguro ela se massifica quer ver que eu cite como é que é o exemplo está lá isso eu cansei de ver para eles me mostrar me filmar me mostrar então lá está o curioso lá na última já senta lá atrás pensando vamos ver o que é isso mas ele está junto com um encabristado ele veio ali com uma cabalgadura quem quiser se ofende se ofende à vontade fique à vontade eu não quero ofender ninguém mas os evangelhos se ofendem o que posso fazer o que quer dizer evangélico alguém que desrespeita que vilipendia o evangelho é evangélico que eu disse para orar no quarto a porta fechada Mateus 6,6 se não respeita o que eu disse é evangélico pronto só diz agora então vamos lá eles entram na igreja trazido pelo amigo assim como tem uns que vão para o bar que nem gostaram de beber da alcoólica e saem lá trocando as pernas que é um local também que tem os capetas de plantão ou vai no centro espírita também que nem vai por curiosidade e sai lá de cabalgadura então ele entra na igreja por curiosidade onde é que ocorre o fenômeno da massificação daí ele está lá ouvindo o chamado culto só que o culto não dá para saber para quem é eu sei para quem é o culto daí quando chega em uma certa altura o esperto o lobo transvestido de ovelha falando macio doce às vezes dando até uns gritos ele pega e diz quem quer receber Jesus olha bem presta atenção no termo quem quer receber Jesus leia Mateus 24 versículo 5 onde fala que virão em mim o nome antigo e obsoleto Jesus Jesus quem quer receber Jesus daí aquele que trouxe o incauto o desavisado o curioso ele diz olha só tu não quer receber Jesus que eu vou lá receber Jesus vai lá se ajoelha se ele põe lá a mão na cabeça e tal aí vem aí volta você não vai que vergonha você é contra Jesus você não quer receber Jesus daí se ele tiver firmeza de caráter você não quer saber Jesus não quer receber Jesus eu prefiro confiar em Deus eu prefiro ter consciência que Deus ela me faz dizer que não precisa receber Jesus nem prefiro manter-me livre eu lá no quarto a porta fechada como o Cristo verdadeiro Jesus ensinou agora não quer receber Jesus através desse cabra aí que é isso mas se ele não tem não tem caráter se ele é uma pessoa frágil débil ele faz parte do carma também ele acaba por vergonha aí é o fenômeno massificador que a massificação ocorre quando o outro lá atrás o malandro diz quem quer receber Jesus poxa se eu não sou cristão se eu sou cristão quero receber Jesus quem não quer receber Jesus que é isso eu quero então levado bem aqui olhe bem onde é que o falso profeta aquilo que eu falei em dois mil anos Mateus 24 versículo 5 ou 5 gravei em Mateus 24 5 capítulo 5 versículo 5 claro que agora que eu estou falando isso é capaz que eles vão mudar a técnica claro eles são muito espertos daí ele pega e fala faz aquelas coisas todas e aí o sujeito sai dali e entra e se na verdade é um demônio e às vezes quando a pessoa não se curva direito assim ele sai demônio a pessoa não quer sair dá um empurrão a pessoa cai entende e quantas vezes que a pessoa cai mesmo sem empurrar porque um demônio que está nele no falso profeta sai quando sai demônio sai o demônio no corpo dele para incorporar não coitado que veio ali para ver se Jesus já sai da lá diferente já sai mudando os hábitos já sai falando naquela linguagem que lhes é peculiar e é mais um encabristado então é bom que saibam que isso quando eu digo que sou evangélico porque todo aquele que viola que me vilipendia o que eu ensinei em Mateus 6 versículo 6 e que prefere se curvar aqueles que se enquadram em Mateus 24 versículo 5 é porque estão querendo se tornar evangélico então aí está o problema do fenômeno da massificação entenderam bem então quer dizer quem quiser ir pode ir inclusive eu vejo isto eu sempre me lembro de uma mulher lá de Curitiba dona de uma peixaria nunca esqueço dela que ela é um exemplo cujo marido pensou do bem dona da peixaria que ela esteve lá inclusive me visitar com ela e daí ele diz para assim o dia que tu não conhece o demônio o dia que tu conhece o demônio tu vai ver só como daí tu vai ver que lá é a igreja de Jesus lá eu vou te mostrar o demônio até que um dia ela foi fizeram uma corrente dessa de massificação e incorporou o demônio nela e daí eu vi ela me visitar igualmente leu o meu livro tudo mas só que ela estava comprometida com o demônio ela continuou mostrando só que a gente via que ela estava já alienada aí ela recebeu o lobo o lobo com o pé de ovelha que diz ser Jesus entendeu por isso que meu pai me mandou com um nome novo Ingrid porque Jesus tem um nome obsoleto que hoje em dia tem até cachorro o nome de Jesus então ele mandou com um nome novo para que diferenciasse dos falsos profetas e eu queria que lembrassem de novo disso porque infelizmente tem memória curta Mateus 24 versículo 5 lá onde está que eu deixei bem claro orar e vigiar que ninguém me engana que muitos viram em meu nome note bem em meu nome Jesus meu nome é antigo obsoleto Jesus por isso que meu pai mandou vir com um nome novo Ingrid que quer dizer Jesus mas não é Jesus entende que é o Jesus já crucificado por isso que meu pai disse para o Pilatos poder os que mandaram que gritaram crucifico para não me crucificar para não escrever Jesus Ingrid lá em cima não escreva Ingrid não diga que Jesus Natália é o rei do Deus diga que ele disse que era o Pilatos assim o que eu escrevi escrevi naquele momentinho naquele furtivo momento Pilatos esteve inspirado quem quiser crer crer quem quiser entender entenda eu sei que nesse momento estou gerando muita despoforo naqueles que vivem que pautaram sua vida as custas de usar o meu nome antigo obsoleto Jesus para sobreviver mas é a realidade é a verdade tem que dizer a verdade se eu não estiver aqui na terra se eu não disser a verdade não tem nem razão de ser a minha presença aqui então eu tenho que falar a verdade eu insisto sempre de novo pega a Bíblia Mateus 5 6 versículo 6 lá está onde eu como é que eu mandei lembrar e pega a Bíblia Mateus 24 esses anos todos eles tentaram me qualificar a mim de que eu que sou Mateus 24 só que se esqueceram que lá está escrito Mateus 24 versículo 5 onde está bem claro que os falsos profetas viriam em nome de Jesus está lá bem claro em meu nome virão em meu nome quem pode achar esse texto aí na internet talvez por um instantinho para mostrar não dá não tem para mostrar é só ler esse texto e esse trechinho que é para ver que não sou eu sou italiana é uma coisa de dois mil anos atrás não porque eu sei eu sei que tem outras perguntas aliás eu quero aproveitar enquanto ela procura isso aí minhas escusas os meus filhos amados que estão me fazendo perguntas porque às vezes fica algumas para o outro sábado porque eu tenho que concluir uma resposta e daí fiquem sempre confiantes que no próximo sábado exatamente as primeiras que eu vou responder são aquelas que não devo responder hoje espero contar com a vossa compreensão que eu tenho que ser conclusivo nas minhas respostas achou? que a internet está me lendo então deixa está lendo achou? não deu então mas eles em casa podem pegar a Bíblia quem tem Bíblia olha Mateus 24 versículo 5 é 24 aí eu comprei mas muitos pulam de 24 para 24 eles não veem isso tem que ver ali e também podem ver e olhar bem atentamente quando eu falei da minha reprovação que eu disse que voltaria e seria reprovado a priori pela minha geração isso está em Lucas 17 versículo 25 a 35 se a pessoa lê só Lucas 17 e não chega no 25 e não vai até o 35 mas aí isso já passou mas ali está bem claro o que está escrito que seria o futuro igual que foi nos tempos de Noé assim será quando vieram o Filho do Homem casavam-se davam sinúlfias até o dia que Noé entrou na Arquia veio o dilúvio e consumiu toda assim será o dia que o Filho do Homem se manifestar mostrando que é para os tempos atuais que eu seria rejeitado eu agradeço ao meu Pai que me iluminou que me fez ver por que era necessário ser rejeitado a priori porque assim eu posso distingir quem são os Filhos de Deus porque eu mesmo disse a Reunilhados que muitos seriam chamados de povos escolhidos em Mateus 20 versículo 16 então eu chamo todos quando vão na mídia todos sem exceção mas quem escolhe é meu Pai e como ele escolhe revelar no fórum íntimo quem sou esses daí ele escolheu e esses arregaçam a manga e vão se juntar ao Filho do Homem tenho a minha paz eu acho que eu vou pedir ao Pai a benção que o tempo passou e que pena não achou já está muito lento não tem nenhuma internet que não é lenta aqui está tudo assim vou botar uma antena vai tá bom então muda não tem então me as escuras mas vocês estão em casa vocês estão em um lugar onde podem acessar melhor que aqui quando eu estou falando a internet secundária fica lenta porque dão prioridade a câmera que está me transmitindo não penso eu que é isso aqui achei achou porque muitos virão peraí peraí deixa ela mostra lá mostra ela lenta porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos Mateus 24 versículo 5 o que está no 5 só o 5 5 porque muitos virão em meu nome entendeu eu falei isso há dois anos quando eu me chamava Jesus e esses vieram em meu nome antigo o absoluto Jesus e eu vim com o nome novo para cumprir a vontade de meu Pai Inre é meu nome que agora o poder judiciário brasileiro depois de 15 anos de espera de protelação a justiça federal finalmente negou por unanimidade que eu era falso ideologicamente e aí o agréia tribunal do Paraná reconheceu que meu nome é Inre Cristo oficialmente agora para despedir quero dizer uma vez mais que na luz de meu Pai Senhor Deus que é em mim continuo sempre amando todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desiguaram vou pedir ao Varo Pai aos que estão chegando para que participem na bênção quem está chegando com a irmã assim assim e olha abre os olhos não fecha os olhos que fechando os olhos só vem em trevas e eu pedi ao Pai que lhe vos abençoa e todos aqueles também da contraria desbenemetos prenavam a bênção como o Pai eterno e inefável Deus infalível Criador do Universo das luminâncias do Teu Reino do Trono do Teu Poder do alto qualos Teus arraste a nível tudo descobre tudo bem abençoa os Teus filhos com saúde luz e justiça porque Tua é Tua glória per Tua sempre meu Pai que a paz seja com todos meus filhos até sábado e até sempre bom pessoal então não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas sábado que vem logo no início do programa uma excelente semana a todos e até sábado tchau tchau